Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 8 de março de 2021. Você vai ver os assuntos que ficaram em evidência nas redes sociais neste fim de semana. Governador do Rio Grande do Sul, além do lockdown, restringe vendas em supermercados. Domingo de protestos em frente à casa do governador João Doria. Gravação com críticas ao presidente Bolsonaro se espalha nas redes e aliados reagem. Belo Horizonte volta a fechar o comércio e o The New York Times aponta o Brasil como o primeiro entre os países do BRICS e o segundo da América Latina que mais vacinou contra a Covid. Essas e outras notícias que bombaram nas redes sociais durante este fim de semana, você vai ver agora. Quando você pensa que a situação que a gente está passando não pode piorar mais, surge um governador que decidiu proibir as pessoas de comprarem produtos que ele julga não serem essenciais. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul. A revista Oeste informou que o governador gaúcho Eduardo Leite restringiu a venda de produtos considerados não essenciais pelos agentes estaduais dentro de estabelecimentos comerciais. A medida foi anunciada na última sexta-feira, dia 5, e obriga os lojistas de todo o Estado, incluindo os donos de supermercados, a retirarem das prateleiras itens comuns. A pessoa que vai a um supermercado no Estado do Rio Grande do Sul só pode comprar alimentos, produtos de higiene e de limpeza. A comercialização de qualquer outro produto só pode ser feita por teleentrega. Comerciantes que não cumprirem a determinação poderão ser montados com valores que valiam entre R$ 2 mil e R$ 1,5 milhão. E ainda correm o risco de ter suas autorizações de funcionamento canceladas. E o governador Eduardo Leite também decidiu montar quem não estiver usando máscara. E o valor da multa é salgado, R$ 4 mil. Durante o fim de semana, muitas reações foram postadas nas redes sociais. Veja como reagiu a deputada Bia Kicis. Governador Eduardo Leite decide o que é ou não produto essencial nas prateleiras dos mercados. Entenderam? Agora, o Estado decide o que a sua família pode ou não consumir. O decreto 55782, de 5 de março de 2021, vale para todo o Estado do Rio Grande do Sul. É o trajante. Fim da liberdade. Olha, 2022 está aí. A Bárbara do canal Te Atualizei publicou esse aqui. Titia vai explicar por que Eduardo Leite está botando as garrinhas de fora. Mais da metade do PSDB não quer Dória, que está tentando emplacar o Dudu Lactose. Para ter relevância em seu nome, precisa polarizar com o político mais famoso e mais querido para ser visto, para ser notícia. Política. Veja o que disse o jornalista Rodrigo Constantino. Eu não admito governantes tucanos arrogantes e autoritários, definindo o que é ou não é produto essencial para o meu consumo. Nunca vou lhes dar esse direito. Já querem controlar opiniões legítimas. Agora, produtos essenciais. Qual o próximo passo? E a ameaça vem de Bolsonaro? Mais uma reação. E amaldonado. Uma das coisas mais absurdas dessa crise. E olha que não é por falta de concorrência. Atenção! Governo do Rio Grande do Sul confirma bandeira preta até o dia 21 e proíbe venda de produtos não essenciais em supermercados. Essa agora foi publicada pelo diretor do Brasil Sem Medo, Paulo Briguê. Jamais pensei que escreveria o que vou escrever agora. Mas depois de ver o que o Dória e o Leite estão fazendo em seus estados, eu não tenho dúvida de que o PSDB, no poder, é tão desastroso quanto o PT. Agora veja o que disse o J. Sepúlveda, do Radar da Mídia. Está aí, olha. Os tiranos do PSDB, João Dória Júnior e Eduardo Leite, impõem medidas restritivas às liberdades individuais próprias de regimes totalitários. Tudo sob a máscara do humanitarismo dulçuroso, enquanto se inspiram de explicar onde foram aplicados os bilhões de ajuda extraordinária. O deputado federal Filipe Barros também se pronunciou. Garrafas térmicas e cunhas usadas para beber o tradicional chimarrão naúcho estão proibidas. Proibidas de serem comercializadas, porque o governador que agora decide quais os produtos podem ser comercializados, não as considera essenciais. É a imagem simbólica que representa a ditadura atual. E o Jornal da Cidade Online publicou esse posto. Governador do Rio Grande do Sul extrapola, proíbe venda de produtos não essenciais e internautas não perdoam. Hashtag Leite Psicopata. O empresário Luciano Hang disse nas redes sociais que é a favor do lockdown, mas tem uma condição. Veja qual é. Eu sou a favor do lockdown, desde que o setor público fique também sem receber o salário no final do mês. O que está acontecendo desde o princípio da pandemia pode ser até legal, mas é imoral, pessoal. Quem tem o salário e o emprego garantido não pode decidir por quem precisa trabalhar. Todos parados e sem receber os salários. Cortar na própria carne. Quero ver por quanto tempo vão continuar com o discurso do Fique em Casa. E você, o que acha? E por falar em lockdown, o prefeito de Belo Horizonte, Antônio Calil, fecha novamente a cidade. A cidade de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, volta a estacar zero. O prefeito disse que médicos alertam para a presença de novas cepas do coronavírus em BH e que hoje dois terços dos infectados na cidade são de casos de outras variantes e que isso inclui a infecção de quatro crianças. Segundo o jornal Tempo, o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte na tarde de sexta-feira indica que a ocupação de leitos de UTI por pacientes com Covid-19 ultrapassou 80% em Belo Horizonte. Entre quinta e sexta, a taxa saltou de 74,4% para 81%. E o indicador segue no vermelho. Esse novo fechamento do comércio em Belo Horizonte revoltou muitos comerciantes e feirantes. Eles compraram mercadorias, alimentos, porque o prefeito sinalizou na quarta-feira passada que não fecharia o comércio. O prejuízo, pelo visto, foi grande. A gravação com críticas ao presidente Jair Bolsonaro se espalhou nas redes. Nos últimos dias, um vídeo criticando o governo do presidente Jair Bolsonaro se espalhou nas redes sociais. A gravação, chamada de Custo Bolsonaro, trouxe um comparativo do que seriam os preços de produtos antes de Bolsonaro assumir a presidência e durante o seu governo. Veja o vídeo. Você sabe o que é o Custo Bolsonaro? No fundo, você já sabe. Ele está na alta do preço da gasolina e está na queda das ações da Petrobras. É a volta da fome do povo e do medo do empresário. O Custo Bolsonaro é o caos no país e o vexame no exterior. É ter a moeda que mais desvalorizou no mundo e a pior gestão da pandemia. O Custo Bolsonaro é a fuga dos investidores internacionais e não dá para culpá-los. Pense bem, você confiaria seu dinheiro a essa equipe? O Custo Bolsonaro é ter a Damares falando na ONU e Guedes fora da OCDE. É perder a confiança da China por causa do filho do presidente. Perder a confiança dos Estados Unidos por causa de mentiras de WhatsApp. É ver a Amazônia pegar fogo junto com nossos acordos comerciais. É fechar as portas para a União Europeia e virar as costas para o Mercosul. O Custo Bolsonaro é perder a Ford para a Argentina e ver o Amazonas depender do oxigênio da Venezuela. O Custo Bolsonaro é ver o Queiroz mais protegido que a indústria nacional. É o prejuízo de esperar por vacina e pagar por cloroquina. O Brasil é cheio de recursos, talentos e oportunidades. Mas com o Custo Bolsonaro, a conta não fecha. Diante das informações, usuários de redes sociais se uniram e produziram um vídeo para mostrar o outro lado dessa história. Você realmente sabe qual o Custo Bolsonaro? O custo de alguém que acabou com a corrupção nas estatais e que zerou os impostos federais do diesel e do gás de cozinha. Que garantiu a autonomia do Banco Central e que mandou privatizar as empresas que davam prejuízo e serviam de cabide de emprego. Lembra dos tempos em que todo dia alguém do governo era preso? Pois é, esses tempos não existem mais. Lembra dos tempos das greves infinitas e de quando invadiam a sua propriedade privada? Verdade, esses tempos também não existem mais. Qual o custo de alguém que tem coragem de dizer aquilo que todos os brasileiros pensam, mas que você nunca vai ouvir da boca de outro político? Que a política do fique em casa, a economia, a gente vê depois, não deu certo. Que defende cunhas e dentes a liberdade de expressão, mas que ao mesmo tempo tem coragem de por fim a boquinha dos veículos de imprensa, pagos para elogiar os governantes. Que adotou medidas para salvar 10 milhões de empregos e tirar 23 milhões de brasileiros da extrema pobreza. Mas que é chamado de genocida pelos isentões de plantão. Simplesmente porque defende o pai de família que precisa e quer trabalhar. Seja sincero, quantos de nós brasileiros conseguem ficar trancados em casa, esperando o coronavírus passar? No fundo, nós sabemos que discurso bonito não enche geladeira. Afinal, qual o custo de um político que cumpre as suas promessas? Vamos quebrar esse sistema juntos. Vamos dar o décimo terceiro para quem recebe imposto à família. E esses recursos virão do combate à fraude e à corrupção. Os recursos federais irão diretamente do governo central para os estados e municípios, que precisamos de mais Brasil e menos Brasília. Você sabe qual o custo de alguém que está mudando o Brasil? Este é o preço a ser pago, com o sacrifício da própria vida. O Brasil é o primeiro país dos BRICS e o segundo da América Latina que mais vacinou contra a Covid. A informação é do Terra Brasil Notícias. Segundo o The New York Times, o Brasil é o primeiro entre os BRICS e o segundo da América Latina com mais doses da vacina contra a Covid-19, aplicadas a cada 100 habitantes. O Brasil acelerou o ritmo de vacinação e já tem mais vacinados do que a Rússia, Índia e China, que são produtores de vacina. Na América do Sul, está atrás apenas do Chile, que tem uma população muito pequena em relação à brasileira. Nessa semana, o presidente Bolsonaro fechou parcerias para a compra de vacinas da Pfizer, Johnson e Moderna. Se esse ritmo persistir, o Brasil vai imunizar rapidamente toda a população. E veja o que publicou a Folha Política. Roberto Jefferson escancar a farra de Lula, Dilma e FHC, humilha Globo e rebate Fachin do STF. A divulgação foi no site Folha Política. O presidente do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson, aproveitou o fim de semana para falar nas redes sociais sobre a farra milionária dos ex-presidentes da República e aproveitou para humilhar a Rede Globo, questionar o ministro Alexandre de Moraes e retrucar João Dória, governador de São Paulo. Sobre os ex-presidentes, Jefferson disse que todos eles têm direito, de forma vitalícia, aos seguintes benefícios. Quarto, servidores para segurança e apoio pessoal. Dois funcionários de apoio com um DAS nível 5. Dois motoristas. Isso representa 4,5 milhões de reais por ano. Ele disse que não tem sentido manter isso. Atualmente, os ex-presidentes, Fulver Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Michel Temer, têm direito a esses benefícios. Depois, Roberto Jefferson falou que o Grupo Globo não fez a sua autocrítica e disse que ele é a grande ameaça sanitária do Brasil. E disse mais, que o Globo é uma latrina entupida que a cada descarga de espinja dejetos em nosso ambiente. E em um ambiente já bastante contaminado. O Globo é um esgoto a céu aberto e a passilha de forte ação saneadora. Segundo o Globo, o Brasil é uma ameaça sanitária para o mundo. Roberto Jefferson achou engraçado quando os Estados Unidos estavam com quase 300 mil casos por dia e mais de 3 mil mortes diárias. Ele não viu dizerem que o país era uma ameaça ao mundo. Disse que não viu também a Greta Thunberg falar nada sobre o satélite brasileiro que vai monitorar o desmatamento e as queimadas da Amazônia. Nem o Leonardo DiCaprio e nem as ONGs. E ele pergunta, não era para estarem celebrando uma conquista que vai ajudar a impedir as queimadas e as derrubadas de árvores, etc? Veja um trecho do vídeo publicado pela Folha Política com mais colocações do deputado Roberto Jefferson. O político questionou ademais a priorização concedida por João Dória à China. Por que a China? Em 2019, o governo de São Paulo apresentou para investidores chineses um pacote de concessões do Estado que contemplava desde aeroportos até novos trechos de rodovias e estradas férreas estaduais. É momento de escolher parceiros que gerem empregos no Brasil. É preciso valorizar a indústria nacional. É ela quem garante a geração de empregos aos brasileiros. O governo de São Paulo continua insistindo em incentivar investidores chineses que não geram empregos aqui e não garantem a qualidade dos seus produtos. Dória Xing Ling, Traíra. Está bombando a tag fora Dória Ditador. As pessoas estão reagindo e não mais aguentam caladas tanta arbitrariedade e tirania. Os caminhoneiros fecharam Marginal Tietê e outras grandes ruas de São Paulo em protesto contra as medidas de Dória. É a reação de quem não aguenta mais toda a arbitrariedade do cal... Quero ver como o governo tranca a rua vai se virar com o loco dos caminhoneiros. A população não está aceitando calada as arbitrariedades. Caminhoneiros fazem uma mega manifestação contra o governador Dória. Cresce cada vez mais a insatisfação com o autoritarismo do presidenciável Tucano. Um juiz federal de Brasília negou o pedido de uma deputada do PSOL para barrar a candidatura de Bia Kicis como presidente da CCJ. A esquerda não contente em tentar desfazer as ações do governo tendo impedir uma eleição que ainda nem aconteceu. Vejam quem atua contra o Brasil. São Paulo com mais mortes que 190 países e o caos faz o quê? Prorroga um contrato de publicidade de 90 milhões de reais. A publicidade vai salvar quantas vidas, Dória? Neste contexto, o presidente de partido voltou a alfinetar Luciano Huck. Coitadinho do Luciano Huck vive um dilema angustiante. Está sem saber o que fazer entre ser o substituto de Faustão nos Domingões da Globo ou ser candidato a presidente. Não sabe se ganha milhões de reais a mais na sua conta ou se tenta a sorte com os milhões de brasileiros. Barroso, em live com Huck na internet, disse que o país vive sequestro de narrativa anticorrupção. Mas quem está querendo detonar a Lava Jato, considerar Moro suspeito e inocentar Lula é o STF. Será que Barroso está falando de Gilmar Lewandowski? Jefferson também compartilhou uma opinião do vereador Carmelo Neto, de Fortaleza. Luciano Huck estava em live ontem com Luiz Roberto Barroso. Um é pré-candidato à presidência da República e o outro é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O Brasil não é para amadores. Outro sim, ele questionou Alexandre de Moraes, do STF. Um tal de Ronald Rios escreveu em seu Twitter que Adélio, em uma próxima vez, deveria girar a... O truque é girar, disse Ronald. Aí, quando for processado, vai dizer que é brincadeira, que é humor, que é sátira, que foi mal interpretado, etc. Alexandre não vai fazer nada? Ele reprovou, igualmente, Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Mônica Bergamo está sempre pronta a proteger seus ícones de esquerda. Foi consultar juristas e advogados que condenaram a denúncia arbitrária contra Boulos, que virou réu por invadir o Tríplex. Para a imprensa de esquerda, só é antidemocrático o ato cometido pela direita. A despesa de estatais federais com planos de saúde para funcionários soma 10 bilhões. Os gastos são cobertos com recursos públicos obtidos pela arrecadação de impostos de empresas e cidadãos. Por essas e outras, estou com Paulo Guedes. Por mim, vendia todas, disse o ministro. Mônica Bergamo publicou mais um trecho das mensagens roubadas, agora para atingir a ministra Carmen Lúcia. O trecho diz que ela teria ordenado que Lula permanecesse preso na tramoia do Favreto. A empresa petista não descansará dia e noite enquanto não inocentar Lula, seu líder. Nas mensagens roubadas, os procuradores falam de Bolsonaro. Por que o presidente não pode ter acesso a essas mensagens? Porque a Folha e o UOL têm o privilégio de soltarem um pouco a cada dia um material que está sob sigilo de justiça. Vale esse conluio da justiça com a imprensa? Levandowski já liberou para Lula as mensagens roubadas. Já liberou para o TCU. Agora liberou para o STJ. A Folha e o UOL publicam todo dia novas revelações. Por que todo esse privilégio? Por que a sociedade não pode também ter acesso a todo o material roubado? Nessa esteira, Jefferson voltou a criticar Dória e conclamar prefeitos contra ameaças. O governo Dória ameaça prefeitos que desrespeitarem Plano São Paulo. Reajam, prefeitos, contra esse ditador. Esse governo não será tirado pela esquerda. Muito pelo contrário. Em 2022, será novamente colocado para mais quatro anos. Se você quiser assistir todo o conteúdo dessa publicação, do ex-deputado Roberto Jefferson, lá na Folha Política, basta você acessar o site www.folhapolitica.org.br www.folhapolitica.org.br Após o prefeito do Rio, Eduardo Paes, decretar lockdown das 23 às 5 horas da manhã e proibir a abertura de bares e restaurantes, após as 17 horas de sexta-feira passada até o dia 11 de março, o presidente da Associação dos Restaurantes Abrazel, Pedro Hermeto, enviou um vídeo à Rede Globo para ser exibido no RJ Primeira Edição. O vídeo não foi exibido pela Globo. Nós tivemos acesso ao vídeo pelo WhatsApp. E você vai assistir agora. A Abrazel recebe com absoluta indignação e revolta a publicação do decreto do prefeito Eduardo Paes de hoje. O prefeito erra de maneira irresponsável ao nos eleger como os vilões para a escalada dos indicadores da pandemia Brasil afora. O prefeito erra no conteúdo do decreto. A medida de fechamento às 17 horas é absolutamente inóqua e de eficácia não comprovada, seja técnica ou cientificamente. O prefeito erra na forma do decreto ao editá-lo sem qualquer aviso prévio, sem diálogo, o que, aliás, nos faz lembrar da gestão passada do seu antecessor em que não havia diálogo. Então, aliás, da mesma forma, tendo dito na campanha e depois de eleito no início da sua gestão de que não faria isso em absoluto, nós sabemos que os restaurantes dependem muito mais hoje do jantar por conta do trabalho de home office que afasta o cliente do almoço os estoques estão cheios para o final de semana então a notícia sem aviso prévio que vai passar a vigorar que vai passar a produzir seus efeitos amanhã atinge o setor de maneira avassaladora o clima é de apreensão e de insegurança a Abrazel estuda, portanto, a adoção de medidas judiciais para zelar pelos interesses do setor e medidas, inclusive, de responsabilização pessoal do prefeito. e quem mandou um recado para os jornalistas foi o apresentador de TV o famoso Siqueira da Rede TV você é jornalista que manda o povo para ir para casa por que você não fica em casa também você não é um exemplo eu digo desde o início eu tenho que trabalhar eu preciso trabalhar eu e minha equipe mas você que orienta o povo ficar em casa ou é a opinião lacradora de novo fica em casa que eu vou para a rua não faz isso gente rica mandando pobre ficar em casa é muito bom é muito prático eu vou continuar enricando você se lascando e daqui a pouco eu estou com um monte de escravo a meu dispor é por isso que este Brasil está do jeito que está sabe por que? o seu parlamentar pergunta se ele diminuiu um centavo do salário dele pergunta se ele diminuiu o salário do assessor dele pergunta se ele diminuiu pergunta se o Supremo Tribunal Federal algum teve a decência e dizia assim olha o Brasil está passando dificuldades metade do meu salário quero ou não troca aí em remédios será que tem sei lá o respirador em maca ambulância seja o que for sexta base ninguém faz isso o seu parlamentar não faz isso com você ei no meu não no meu ei no meu não não tem nada com isso não agora o teu o teu o meu seu otário se a gente não for inteligente nós vamos estar igual a Venezuela comendo cachorro comendo gato acorda Brasil pelo amor de Deus acorda e pelo amor de Deus a lacração fica em casa fica em casa mas não deixe de ver o Big Brother fica em casa fica em casa é uma mensagem para você você que não gritou e não entendeu essa mensagem é para você mas você não entendeu nunca mais que o Big Brother teve a audiência que está tendo hoje rapaz nunca estava no fim aquilo estava no fim o povo voltou a assistir trancado dentro de casa e a informação fica em casa fica em casa fica em casa e outra novos números de mortes nove números mais mortos dez agora não era onze não aumentou para doze agora quinze vinte para com isso imprensa desgraçada para com isso imprensa desgraçada para com isso cheirador de pó tu quer matar antes da gripe chegar antes do vírus chegar isso é assassinato que vocês estão fazendo vou dizer de novo assassinato e na tarde desse domingo cerca de mil pessoas que querem trabalhar fizeram manifestação em frente à casa do governador de São Paulo João Dória João Dória mora em uma casa no Jardim Europa bairro nobre da zona oeste de São Paulo o ato começou com dez pessoas por volta de uma e meia da tarde isso segundo a polícia militar ela bloqueou o acesso ao quarteirão da casa de Dória no fim da tarde já tinham em torno de mil manifestantes em sua maioria as pessoas do local usavam máscaras e vestiam verde e amarelo bem esses foram alguns destaques que chamaram a atenção nesse fim de semana nas redes sociais o Nas Redes fica por aqui estaremos de volta na próxima segunda-feira continue acompanhando os vídeos publicados pelo instantnews.com e não esqueça de visitar o nosso site instantnews1.com.br instantnews1.com.br até a próxima e não esqueça e não esqueça Legenda por Sônia Ruberti